O Anreda já chamou o backup por ali, a gente já viu a rotação do Astro pra tentar ajudar e o Botinho botou uma balaça, uma balaça na cabeça do Guilherme e uma balaça na cabeça do Panda, o cachorro tá voando de sniper, uma balaça no Focos, cobre aquilo, Focos, cobre aquilo. O Anreda já chamou o backup por ali, a gente já viu a bolaça no Focos, cobre aquilo, Focos, cobre aquilo, Focos, cobre aquilo, Focos, cobre aquilo, Focos e o Focos, cobre aquilo, Focos e o Focos. Brasil, será que o Tim Pudim vai vencer o segundo título ou o Tim Sancotio vai honrar as raízes latino-americanas e vai garantir o seu primeiro título no FIFA All Stars? A gente já vê o Astro avançadíssimo, tentando, e agora ele viu, o Astro viu a Gênesis tentando fazer a rotação, deu muito dano pra cima dela, em cima dos jogadores do Tim Sancotio tem a granada vindo, não acerta ninguém, o Astro tá isolado, pode ser pego por dois jogadores e é o que acontece, o Panda bota ele pra baixo, mas o Vitinho traz de volta e consegue a eliminação pra cima da Gênesis, a gente também perde o Astro por ali que vai ser eliminado, o Panda finaliza por ali, mas tem Guigermo e Focus, o Panda quase foi pego pela granada que ficou no crono por ali e agora o Focus toma muito dano, mas o Bution tá no chão, fica numa situação de 3x2, o Guigermo vai cair e o Focus tá com muito pouca vida, o Anreda tentando salvar o jogo para o Brasil, a granada do Panda vindo na direção do Vitinho, ele vai pra cima do brasileiro, o Guigermo tá no chão, o Bution também, o Anreda e Vitinho XP contra Panda e Focus, o Focus com muito pouca dano, mas ele bota o Bution no chão, mas ele cai pra safe, o Anreda usa a granada. Isso aqui é uma parada cardíaca, porque esses meninos deixaram ali pro finalzinho, último tempero, Marcelo, e eu quase... Gente... Foi demorado, mas peguei, galera. Mas vamos... Tô boiando até agora, finge que entendo. Então, acete, acete. O Anreda já chamou o backup por ali, a gente já viu a rotação do Astro pra tentar ajudar, e o Bution botou uma balaça, uma balaça na cabeça do Guilherme e uma balaça na cabeça do Panda! O cachorro tá voando de Zyper, uma balaça na cabeça do Focus, quadra aqui, né? O chão tá solto, não tá nem na coleira mais, põe a quadra, mas tá gostoso demais de assistir. Esse é o pudinzinho. E a arma que ele estava também, aquela, está muito venenosa. Meu amigo, você não consegue nem respirar, você vai direto pro chão. É só sofrer mais do que de saudade da Morena, e quem tá sofrendo de saudade da Morena é o Panda! E o Focus, o Anreda com duas granadas fatais! Já vem pra cima dele a Gênesis, o Anreda vai tentando mais uma granada, mas o Astro chega pra ajudar, o Guilherme fica isolado, o Bution consegue fazer a eliminação pra cima dele. Já temos um jogador caído, o Anreda vai precisar partir pra cima da Gênesis, que tenta se salvar. O Astro tá por ali, deu de cara com a Gênesis! Nossa! Passou a responsa mesmo, foi só, virou pro... O Guilherme já tá no chão! Gente! O Astro já botou ele de volta pro lobby! Meu Deus do céu, esse domínio do time brasileiro! O Panda agora tem a Double AWM, a gente sabe que ele é muito perigoso nessa situação, mas a gente já tem a vantagem numérica! O time brasileiro do Team Pudim já sai na frente nesse confronto! Já tá forçando muito o Team Sancote, mas o Astro foi pro chão! O Focus conseguiu achar as balas na cabeça dele! A Gênesis vem por ali pra tentar finalizar, mas o Vitinho botou uma bala na cabeça dela! Fica num 3x2! O time brasileiro tem vantagem! O Vitinho tá tentando achar os tiros, mas o Focus de submetrador tava na vantagem de perto! Consegue fazer eliminação! O Anreda sai por ali! Bution botou uma nova ideia na cabeça dele! Fica num 2x1! A chance do time brasileiro de fechar o primeiro confronto! Só tem o Panda pra jogar! O time brasileiro já vem com o Bution! E ele vai mandar o Panda de volta pra Floresta! É PUNYAH! PUDIM! 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 Já vai soltando pra cima da mureta! Não conseguiu alcançar os jogadores latino-americanos do Team Sancote! Enquanto isso o Guixermo vai rodando! O Anreda pode ser pego de lado! Não pode ser pego por 2! O Bution e o Astro tão por ali! Vão segurar o Panda! A granada vem! O Focus consegue escapar! O Vitinho vai usar sua Desert Eagle! Não consegue encaixar os tiros! O Anreda por cima! Pode ser um suporte para o Vitinho! Mas ele vai ser pego! Granada do Anreda! Está na vantagem! O time PUDIM! Pra começar um jogador por ali pra ajudar o Astro! Ou não! O Panda ficou sozinho por lá e o Bution... Não! O Bution foi lá ajudar o Astro e o Panda caiu! O Focus cai também! Tem só o Guixermo contra 4 jogadores brasileiros! O Team Pudim pode abrir o placar! O Crono é utilizado pelo Guixermo! O Vitinho vai tentando rodar! O Anreda acaba caindo! Mas o Vitinho XP não! Sim, já é realidade, galera! Mandem a torcida de vocês nesse chat! Porque essas páginas analisam muito bem! Não é à toa que chegaram até a final! O Focus já está no chão! O Brasil já começa o round com um a mais! O Panda vai ter que tentar ajudar o Focus, mas o Astro está vindo pra cima dele! Ele está tentando engolir no rush! O time brasileiro vai levando a melhor do que o Team Sancocho! O Anreda vai usando as granadas! O Vitinho XP já botou a Genesis no chão também! Mas o Bution acabou caindo! O Panda com a sua mira infalível! De sniper bota no chão! O Astro já finaliza o Astro! O Bution caiu também! O Panda vai tentando trazer esse jogo de volta sozinho! A Genesis vai sendo recuperada! O Anreda está cozinhando a granada! E vai botar os dois no chão! O Panda está por ali! O Anreda já tem visão que alçou muito dano! E o Vitinho finaliza! Não perderam nenhum ainda, Carol! 2 a 0, meu amigo! A primeira vez foi 4 a 0! Aqui eles deram uma tremidinha, mas ele… Zera aí um lock shine! Eu tenho uma classe pra lanche! Mas a gente já viu o Panda caindo! O Astro meio cachorro pra cima dele! O Vitinho botou o Focus no chão! Já tem dois jogadores a menos pro Team Sancúcio! Os brasileiros querem abrir vantagem nesse confronto! O Anreda tomando dano por ali, mas a Genesis está cercada! O Focus também foi mandado de volta para o lobby! A Genesis já deitou! Só falta o Guilhermo! Ele está rodando por ali! Nenhuma eliminação ainda pro time brasileiro! O Vitinho vai ser pego de lado! Mas ele tem tempo de girar! E o Astro achou! Sete rounds consecutivos, Su! É sua! E a gente aqui, com esse time, a gente não fala mais oh my god, né? É oh my dog! De tanta cachorrada! Gostei! O show está por ali! Oh my dog! A gente já tem o Guilhermo rodando, tentando achar o flanco esquerdo, mas o Panda já está no chão! A cachorrada de One Head e o Vitinho XP estão dando certo! A Genesis está por ali! O Focus também está lá em cima! Vão ter que ajudar! O Astro consegue botar o Guilhermo no chão! Já está no 4x2! Mas o Astro vai cair! O Focus foi dar nele! O Vitinho puxou a WM de ladinho! E já deu muito dano pra cima do nosso querido Focus! A Genesis bota o jogador no chão! E ele venceu o Focus no rush de AWM! Mas agora é mano a mano contra a Genesis! O gelo vem por ali! O Vitinho vai fazer a rotação ruchando de AWM! De double AWM! Não é uma só! Enquanto a Genesis tem uma submetralhadora, o Vitinho vai se reposicionando! Vai achar o melhor lugar pra lutar contra a Genesis! Enquanto ele se cura! Já viu, gente? O que passa? É Grand Theft Auto-Discope! É Grand Theft Auto-Discope! Pudim, LATEM REGEN TEM SENT COACHO ARAKER BEST OF FIVE MEN LOG ATA TEM BAR ARAKER CLASSIC SQUAD SACHAK BOMM SQUAD ME BINER AYA TOTO BHAI LOG AACQUI CLASSIC SQUAD E FINAL MIRSKA BREAKDOWN AAP LOGO KIAÇO LOG AGAR AAP LOGO KONSO LOG A TOTO BIDEO GO TORRU SE LIKE A STRIKE KOLENA ARAKER 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 O ASTRO TENTA SE REPOSICIONAR TOMA MUITO DANO É OBRIGADO A USAR O CRONO E SE REPOSICIONAR DENTRO DO PRÉDIO MUITA BALA PRA CIMA DELE DE NOVO E TEM QUE USAR O KIT PRA RODAR O ANREDA VAI TENTANDO CHEAR COM AS GRANADAS POR ALI DÃO MUITO DANO PRA CIMA DA GENESIS MAS O ASTRO TÁ CERCADO NÃO TEM MUITO PRA OU DE CORRER E CONSEGUE BOTAR GENESIS NO CHÃO MAS NÃO CONSEGUE FUGIR DO GUICHERMO QUE BOTA O ASTRO POR ALI O PANDA TAMBÉM VAI BOTAR O BOTION NO CHÃO E FICOU SÓ O ANREDA PRA JOGAR O ANREDA TÁ SENDO MIRADO PELO PANDA TEM UMA GRANADA NAS MÃOS NÃO TEM MUITO COMO SE VIRAR VAI TER QUE RODAR E O PANDA CONSEGUE A BALA É PONCO NÃO PODE DEIXAR ACORDADINHO MAIS NÃO TIM PUDIN BORA ACRESCENTA MAIS FARINHA E MOSTROU A ARMA QUE ELE TÁ NA MÃO ALI O PANDA VAI DANDO DANO VAI TENTANDO CAUSAR O DANO EM CIMA DO BOTION E ELE CONSEGUE COM A AJUDA DO FOCUS O FOCUS BOTA O BOTION NO CHÃO BOTA O NOSSO CACHORRÃO DE VOLTA PARA O LOBBY E JÁ VAI BUSCAR A ARMA DELE MAS O FOCUS TOMA UMA GRANADAÇA DO ANREDA ALI PELO LADO O ASTRO VAI TENTANDO ACHAR O TIRO BOTOU UMA QUE É OTA NA CABEÇA DO GUILHERMO E AGORA VAI TER A AJUDA DA GENESIS POR ALI ENQUANTO O ASTRO VAI ROTACIONANDO VAI TENTAR ACHAR O TIROS ELE FAZ O PULO A GENESIS BOTA PARA BAIXO MAS O VITIN CHEGOU PARA DAR O SUPORTE ELE BOTA A GENESIS PARA DORMIR TEM O FOCUS APARECENDO POR ALI ELE JÁ DA UM DANO ABSURDO PRA CIMA DO FOCUS JÁ TIRA METADE DA VIDA DELE O ANREDA CONSEGUE BOTAR O PANDA NO CHÃO COM A GRANADA FICA NUMA SITUAÇÃO DE 2X1 É UM ÓTIMO ROUND PARA OS BRASILEIOS VENCEREM VAI TENTANDO LEVANTAR POR ALI O VITIN BOTA DE VOLTA O ASTRO NO JOGO O ASTRO VAI AJUDAR E O DIN PUDIN CONSEGUE TRANZER DE VOLTA A GENTE TAMBÉM É HUMILDE MAS OS BRASILEIOS NEM PUDIN MAS OLHA O VITIN JÁ BOTANDO UMA BALAÇA NO PEITO DO PANDA JÁ DANDO METADE DA VIDA DELE DE DANO TACOÉLA CONSEGUE TANCAR O DANO O ASTRO VEM ENTRANDO CONSEGUE BOTAR O FOCUS NO CHÃO O PANDA VAI TENTAR ENTRAR TAMBÉM MAS A GENESIS TOMA MUITO DANO DE GRANADA O ANREDA TÁ FAZENDO FUNCIONAR O BOTION BOTA A GENESIS NO CHÃO COM A SUI SNIPER O ANREDA SE ABAIXA NA HORA MAS ACABA TOMANDO UM LINDO CAPA O PANDA BOTA ELE NO CHÃO O ASTRO CONSEGUE ACHAR O PANDA POR ALI E FICA SÓ NUMA SITUAÇÃO DE 2X1 O VIGERMO TÁ NO CHÃO É VITIN E ASTRO CONTRA O GUIGERMO SOBANDO POR ALI O GUIGERMO PEGOU A INFORMAÇÃO DO VITIN O ASTRO CONSEGUE CONFIRMAR A ELIMINAÇÃO O ANREDA É COLOCADO DE PÉ NOVAMENTE O BRASILLEU TEM 3 JOGADORES E VAI BOTAR O GUIGERMO NO CHÃO E ABRE 2X1 E O BOTION VAI PUXAR A GRANADA O ANREDA TÁ PELO LADO PRA TENTAR AJUDAR O VITIN VEM JUNTO O ASTRO TÁ DE SNIPER VAI TENTAR SOLTAR OS TIROS PRA CIMA DO PANDA O ANREDA VAI USAR GRANADA POR ALI JÁ TEM GRANADA VOANDO PRA CIMA DELE TAMBÉM ELE USA O CRONO O PANDA TÁ BEM POSICIONADO LÁ ATRÁS O ASTRO VAI ABRIO O GUIGERMO NÃO VIU O ASTRO CONSEGUE DAR VOLTA E VAI BUSCAR O PANDA VAI MAROTAR E VAI BUSCAR O PANDA O ASTRO TÁ POR ALI O VITIN BOTOU O FOCUS NO CHÃO O ASTRO TIROU O PANDA DO JOGO FICA NO 4X2 DO BRASIL TEM A VANTAGEM A GENESIS TOMA MUITO DANO O BOTION CONSEGUI TIRAR O GUILHERMO DO JOGO SOMENTE A GENESIS PRA SEGURAR A NOSSA CACHORRADA É DIFÍCIL MEU AMIGO O BRASIL TÁ LASCADO Como diria Gil do Vigor Mas na mão no Roque Balboa O ASTRO GARANTE O 3RING CHAMPIONSHIP POINT PARA O TIM PUDIM, CAROL Uh, 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 uh Eu já estou aqui no uh, uh, Marcelo Eu estou aqui porque eu estou aqui Por ali com a granada Vai tentando causar dano E a GENESIS já está no chão A CACHORRADA de BOTION E ASTRO PELA DIREITA Deu resultado Já botaram o primeiro jogador Do time Sancôte no chão A granada vem por ali pra tirar a Genesis do jogo, deu muito dano ela vai ter que se virar, o Anreda botou o Panda pra baixo, só faltam dois, só falta o Focus e o Guilhermo o time brasileiro perde o Astro mas ainda assim, tem a vantagem numérica e sabe de onde estão os outros jogadores, o Anreda tomou o Vitano ele vai tentando, com o Butinho arrochando pelo outro lado o Butinho puxou a Sniper, vai pra cima do Focus ali, ele tem com capacidade, que balança um lindo headshot, mas o Guilhermo vem pra cima dele com a 12, consegue botar o cachorrão no chão, o Guilhermo tá por ali o Anreda tem o espaço o Butinho confirma a sua eliminação e agora, sobra pra Butinho, Vitinho e o Anreda o Panda também, foi mandado de volta pro lobby, o Guilhermo roda por trás, vai tentar achar de 12 ele bota o Butinho no chão, cuidado com o Guilhermo ele é perigoso, ele com essa 12 faz cantar, o Anreda por ali vai esperar a saída dele dentro da série o Guilhermo botou o Anreda no chão fica no x1, é Vitinho mas o Vitinho trouxe o Butinho de volta pro jogo ele tá de Sniper, o Butinho vem pra cima mas o Guilhermo botou ele pra baixo e o Vitinho consegue, confirma e é título, é boia é campeão o Team Pudim os Braciles vocês são os grandes campeões do Contra Squad pode comemorar que os meninos estão sem f... e aí e aí e aí e aí Tchau.